Novos personagens e muitos convidados na Praça é Nossa. Quinta, logo após os extraterrestres na batalha final. Quando eu era pequeno, eu era craque nisso aqui. E ainda é. Só que esse iolô é meu. Se você quiser um, não tinta a embalagem de produtos Mabel e troço. Quem quebrou o meu copo? Não, pode ficar. A Mabel continua dando iolô. Juntou, trocou. Mas que gracinha, hein? A Abby está de volta ao vivo e recebe Nair Belo, o vereador Alfredo Cifis. A arte em dois tempos com Yara Lins, Rita Matins, Cleide Ácores e Roberta Nunes. A música com os originais do samba e Anjos da Noite. Você vai conhecer um novo Messias. Carlos Passini, a banda 150 do Maxub Plaza e uma entrevista surpresa. Abby, hoje, nove e meia da noite. Quem procura a chave? Hoje no SBT.